As circunstâncias da morte do pequeno Hedley Conceição de Souza, de 10 anos, ainda são um mistério para a polícia. O garoto foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma casa na Rua das Flores, em Rio Quartel, distrito de Linhares. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira. Na hora do disparo, segundo vizinhos, o menino estava dentro de casa na companhia de outro menor, de 17 anos. A avó do adolescente contou que chegou a ouvir o tiro. Estavam os dois dentro de casa, eu não sei se pularam a janela, porque eu não vi a luz entrar, porque eu estava de costa, varrei no quintal. Aí eu não vi, eu só vi a explosão. Eu pensei, soltando bombinha dentro de casa, mas não foi bombinha. Dizem que o menino pegou a arma, eu não sei se foi na mão deles ou na dele, e disparou. Aí ele falou, matou o menino de Lúcia, o Chupeta morreu. E eu falei, é brincadeira, quando eu vi aquela trajeta, eu comecei a ter que passar mal, minha letra me segurar, me dando água doce. Para este morador, a criança pode ter sido assassinada. Ele foi preso, o irmão dele também está preso. Eu acho que foi, porque era mesmo foi um incidente, não. A polícia chegou a dizer que a morte de Hedley seria suicídio, mas, segundo o delegado, que apura o caso, as hipóteses são outras. Trabalhamos agora com a hipótese do disparo acidental ou do disparo intencional por parte do outro adolescente que acompanhava a vítima no momento. O adolescente que estaria com a vítima na hora do disparo está foragido e o depoimento dele, de acordo com o delegado, é muito importante. Apesar de só estarem os dois no interior do cômodo no momento do acontecido, o depoimento dele será analisado em consonância, em conjunto, com o laudo pericial e com o laudo cadavérico, para verificar se há verdade ou não nesses argumentos. Nesse momento, nós não queremos trabalhar com machismos. Vamos buscar informações mais concretas, vamos aguardar o laudo pericial, o exame residuográfico, se foi localizado pólvora na mão da vítima ou não. Para aí sim, nós passamos uma posição para a sociedade mais concreta e baseado em um estudo mais científico, uma investigação mais aprofundada. O delegado também encomendou um laudo para saber se há vestígios de pólvora nas mãos do menino. O resultado do exame só deve ficar pronto em 10 dias.